O coração está incomodado, porque fulano não merece. Foi ministrado aqui uma parábola, uma história. E de repente Deus está dizendo para você, fulano já vai arrepender o cavalo dentro de você. Porque você não sabe como é que o fulano está por dentro, mas o dono poderoso ele já viu. O dono poderoso já contemplou enquanto isso, você está se sujando todos os dicas. Se você está comigo, por favor, com a licença da minha liderança da igreja. Por restrição de Deus. Hoje é o quarto dia da campanha. E eu sempre chego meio falando contigo de maneira sobrenatural. Só que esse quarto dia que vamos fazer pará-se no meio. Para tomar uma decisão e dizer. Vai prosseguir? Ou vai parar por aqui de novo? E para prosseguir eu tenho que deixar todas as minhas pagagens. E para prosseguir eu tenho que deixar tudo aquilo que vem como fardo pesado. Para pegar o fardo do Senhor que é leve. Hoje o Senhor está te convidando. A tomar uma decisão. Vai prosseguir daqui? Ou vai voltar para o primeiro estágio? Porque o primeiro estágio é o vaso depois de pronto. Depois você se dá amassado. Depois você tirar do vaso os carrapichos. Ter sido moldado. Ele quebrar. E quando ele quer que ele volte para o primeiro estágio de novo. Riso. Ele vai querer tirar a pedra de novo. Vai ter que voltar para você maviar de novo a maçã para você poder ser moldado. Vai prosseguir daqui? Ou vai voltar para o primeiro estágio? Hoje o Senhor está te fazendo um convite mais do que especial. Senhor, mas é muito difícil lembrar de tudo isso e não sentir dor. Se lembrar é difícil. Imagina que Bosé chegou face a face com o Davi. Tem que olhar perto dos olhos de Davi. E entender que tudo isso foi um propósito de Deus. Para o teu aperfeiçoamento. E entender que não cai uma folha da árvore se não for a permissão de Deus. Foi traído? Deus precisava te mostrar a dor que há numa traição. Porque ele passou por essa dor também. Foi rejeitado? Deus precisava te mostrar a dor que há numa rejeição. Porque ele veio para os teus, mas os teus também o rejeitaram. E foi perseguido? Ele precisava te mostrar a dor que há numa perseguição. Porque ele também foi perseguido. E a Bíblia diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É que ninguém vai o pai se não for por ele. Todo mundo quer cantar um negócio assim. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas para refletir a imagem dele. Tem que ser como ele. Tem que amar como ele. Tem que renunciar como ele. E eu quero te fazer esse convite agora. Nesse exato momento. Só você que quer deixar tua bagagem aqui. Na metade da campanha. Para dizer, Senhor, eu quero seguir adiante. E alcançar a minha vitória. Sai do teu lugar e venha até aqui na frente. Eu quero orar o Senhor pela tua vida. Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto. E as preocupações que te irão o teu sono. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto. Cadê o meu coração? Tem que ter coragem. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto. Quando muitas escalores. Só corro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou a água que procuras no deserto. Aquele que exalta. Eu sou o meu coração. Eu abençoo. Eu sou o meu coração. Eu sou o meu coração. Tem que ter coragem. Quando um justo sofre. Eu sou o meu coração. A bênção está perto de você. E vai me mostrar e adorcecer. E o que eu preparei é bem maior. E os meus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender. O que eu preparei é bem maior. E o que eu preparei é bem maior. O que eu tenho contigo é especial. E confere sobre a bênção. O Senhor está te convidando a passar adiante. Quem está dizendo para você, com essa bagagem, você não consegue. Está na hora de eu me pegar o perdão. O Senhor, mas eu não consigo. Por isso que Ele está te chamando aqui. Quer que eu te ajude. Ele quer escrever uma nova história. Eu não acredito. Uma palavra foi pregada em três etapas. Tenha sido lançada vazia. Três etapas. Ela começou. Então, continuidade. O Senhor me fez terminar. A bênção está perco de você. E vai me apesar e a tchau. Tem que ter coragem. O que eu tenho contigo é bem maior. O que teus olhos podem ver. E o que eu tenho contigo é bem maior. De nada, de nada, de nada. Tem que ter coragem. E o que eu tenho contigo é bem maior. A bênção está perco de você. Eu digo que você diz isso. Eu digo que você diz isso. Pode ser exigido do milagre. Pode ser hoje quem precisa colocar o custo. Exogiam a pena de você. E quem te fez chorar Quem te matou Quem te despediu Quem te despediu Quem te desolvendeu Abenção está perto de você Essa é a honra E eu não tenho pressa e saiba a presença do Senhor Essa é a hora que tudo vai a fim E se eu levei um pouco mais de fones lá na frente Só que a Bíblia diz que é que ele se vergonha dele Nesse dia que Jesus trouxe os homens Também naquele dia hoje em dia O Senhor vai se matar Uma palavra que é pregada em três etapas Não tem como não ser o Senhor na terra O Senhor está dizendo primeiro que eu quero limpar o teu coração, filho Primeiro eu quero te louvar de novo Eu vi o que fizeram contra você Eu vi Mas eu permiti porque eu permiti nada de fazer pela experiência Não me enredo que naravando Eu não me enredo que naravando É dizer, Senhor, eu fui muito ferido Mas eu quero ser curado hoje Não me enredo que naravando O que me naravando Pra quando o Senhor me chamar Ele está limpo, purificado E eu tenho que prestar os meus pés E eu sou o teu chefe Quando ele te chamar Ele tem que te achar limpo, curado, lapidado Não é de qualquer maneira que tu pode se apresentar pro teu Senhor A bênção está aberta de você Eu vou te chamar A ver você fechar os três horas aí agora Eu não venho prometendo emocional de ninguém Eu não sou assim Quem me conhece, quem me acompanha Sabe que eu não sou assim Naravando Eu podia vir trazendo várias palavras aqui Tendo que a vitória não chegar Só que o Senhor me deu direção Quando eu falei, Senhor, eu vou falar o quê? Rastro, que me naravando Eu quero que você lembre Daquilo que te causou dor Porque há um bálsamo de Deus aqui na terra Há um bálsamo de Deus aqui na terra Fala pra ele, Senhor Essa área aqui Eu quero colocar de onde no teu altar Esse altar aqui representa a presença do próprio Deus Chegar até aqui é a presença do próprio Deus E dizer, Senhor Eu quero colocar no teu altar Eu tô te dando um segundo, se não reparou Só pra tu poder falar pra ele onde é que tá doendo Só pra tu falar pra ele onde é que tá doendo Oh, Jesus A bênção está perto de você Eu vejo um bálsamo de Deus O que te fez chorar vai entender Espírito Santo de Deus